E aí pessoal, beleza? O que é que eu ia falar agora? Bom pessoal, eu tô aqui nesse vídeo só pra dar uns avisos Amanhã terá uma live stream no horário da tarde, não sei Quando, mas fico em esporte, que vai ser muito legal Vai ter vários membros do clono E também o clono Wilder criou uma ATS Onde todo mundo vai ficar assistindo Eu sei que eu ia falar com o nosso canal É só você entrar no link E aí